Gente, vim rapidinho aqui pra mostrar as minhas amigas de trabalho Essa daqui, gente, é a minha galaneira, tá? Ela é muito boa, ela costura com duas agulhas ou três agulhas, tá? Ó, super boa, ela é semi-industrial Tem essa daqui, que é a Janome 2008 Ela é simples, tá? Não tem muita coisa E veio, eu comprei com essa mesinha, que fica super fácil pra trabalhar Esse daqui, gente, é minha ferramenta também Caso entrar um bandido aqui, dá uma martelada na cabeça Tenho essa daqui, que é a minha chinesinha, né? Que é a minha overlock, muito boa Confesso pra vocês que a que vem com a bancada e o motor é muito melhor do que aquela que só vem com o motorzinho Mas vai de cada um, tá? Essa é muito boa E tem essa daqui Essa daqui é só enfeito, né, gente? Porque quem que vai conseguir costurar hoje, nos dias de hoje, com um pedal, né? Não dá muito certo Bota o motor, mas... Essa aqui ficou mesmo pra enfeite Por isso que a bancadinha dela fica assim, tá bom? Gostou? Aí lá em casa eu tenho mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau